E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna mais uma vez trazendo um vídeo muito top e muito bacana pra vocês. É, estou aqui no complexo, exatamente, e vou estar mostrando uma nova forma, uma nova maneira da gente estar duplicando, é, dessa vez aqui dentro do complexo, rapaziada, exatamente, não vamos precisar estar indo lá na boate, ok? Então já sugiro a vocês que encham o complexo aí de carro gratuito, ou seja, elege RH8 ou carro de NPC, enfim, carro que a gente vai estar perdendo, tá? Lembrando que aqui dentro do complexo é armazenado sete veículos, então vocês podem colocar aí sete carros gratuitos, ok rapaziada? Vocês podem ver aí que as minhas vagas estão completamente lotadas de RH8. Façam mesmo pra gente estar fazendo esse bug aqui perfeito. Bom, primeiro, de praxe, vamos estar vindo aqui precisando aqui de um bunker, exatamente, por que o bunker? Porque o bunker é armazenado aqui o centro de operações móveis, tá? Então a gente vai ter que ter, e no espaço 3, o armazém pessoal de veículos pra gente estar armazenando aqui o LLG personalizado, ou carro que vocês querem duplicar aí, ok? Ok? Bom, feito isso, agora rapaziada, a gente vai lá na sala de planejamento, onde a gente tem que estar bugando, exatamente. A gente tem que bugar pra poder fazer esse glitch, é sensacional. Lembrando aqui rapaziada, ó, a gente pode, a gente vai estar precisando dessa sala aqui, que é a sala de segurança, com esses monitores aqui, tá? A gente tem duas opções pra fazer esse glitch aqui, rapaziada, tá? Lembrando que eu estou fazendo em uma sala apenas por convite, tá? Esse glitch vocês podem estar fazendo em qualquer sala, tá? Sala por convite é mais tranquilo. Bom, outro lugar que a gente pode também, tem a opção de estar usando, é o canhão aqui, rapaziada. Se vocês não tiverem a sala de segurança, mas tiver o canhão, tá tranquilo. E vice-versa, tá? A gente, pra gente estar bugando aqui. Mais umas configurações, só pra deixar e lembrar pra vocês aí, rapaziada. A gente tem que ter muita atenção nessa hora aqui de estar configurando essas opções aqui que a gente vai estar configurando, ó. A gente vai ver aqui em configurações, a gente vai ter o modo de mira diferente, tá? Lá no modo criador ou no modo história, aperta em option e vai trocando aqui. Eu, como eu estou com o meu teleporte ativo, eu posso trocar aqui na sessão também. Outra coisa, vem aqui em GTA Online, opções e vamos estar deixando aqui, ó. Ação do jogador, rapaziada. A gente vai colocar aqui em beber Pizzweiser, tá? Ou seja, beber cerveja. E mais embaixo, vamos estar vindo nessa opção aqui de organização de partida. E vamos marcar aqui como fechada, ok? Feito isso, bolinha pra sair. Vamos estar indo lá na sala de planejamento. Eu vou deixar em câmera lenta aqui, rapaziada. Prestem atenção. Analógico R3 pra trás e ao mesmo tempo seta pra direita. Prestem atenção aí, ó. Viu? Vai começar a carregar ali no canto inferior direito, tá? Vai entrar no lobby. Normal, tem que entrar no lobby. Eu cancelo e começo a apertar seta pra direita, seta pra direita. A gente vai congelar nessa tela aqui, rapaziada. Eu dou o botão PS duas vezes. Vou em um amigo que esteja jogando GTA. Confirmo pra entrar na sessão, tá? Eu confirmo a primeira mensagem e cancelo a segunda. Essa aqui, ok? A gente tá bugado, tá? A gente vai abrir o menu de interação. Aqui, ó. A gente vai vir em tela de planejamento. A gente vai tá desligando e ligando, ok? A gente dá a bola pra sair novamente, tá? Vamos estar congelado. Eu coloco seta pra baixo. E vamos estar vindo em algum personagem do modo história. Vamos tá vindo aqui no Franklin. Coloca pra cima. Vai ter essa mensagem. Cancela com bolinha. Tá? Vamos estar colocando agora seta pra direita pra entrar novamente na missão. Vocês podem ver que só vai ficar carregando ali, mas não vai entrar. Novamente, eu abro o menu de interação. Vou em gestão de complexo. Tela de planejamento. Ligo e desligo. Ou melhor, desligo e ligo. Tá? A gente coloca seta pra baixo. De novo no Franklin. Tá? Bolinha pra cancelar. A gente vai tá congelado aqui, ó. Na tela embaçada, eu coloco seta pra esquerda, rapaziada. Não esqueça de colocar seta pra esquerda, ok? Lembrando que esse glitch funciona tanto pro PS4, é o que eu estou fazendo, como para o Xbox One. A gente tá bugado, vocês podem ver. Chegou aqui em frente, eu coloco seta pra direita, ó. A gente vai ficar invisível por alguns instantes. Isso é o normal do glitch, tá? Porque tá ocorrendo tudo certo. Puxa o telefone aí pra ver se tá ok. Ok. Agora a gente vai, novamente, apertar o botão PS duas vezes pra tá seguindo novamente um amigo. Só que dessa vez, tá? A gente vai cancelar essa primeira mensagem, ó. Cancelou, desbugou a tela que estava aí embaçada. Bom, completa aí as visuais que a gente vai precisar, tá? Depois eu vou vir aqui na Pegasus, vou solicitar um buzzard. Seta pra cima, internet e option pra gente tá abrindo o menu aí, o mapa. Vou vir aqui no complexo, ou melhor, no bunker. Vamos tá indo lá no bunker. Já estou aqui no bunker. Chegou aqui fora, a gente vai solicitar, através do centro de operações móvel, o veículo pessoal. Pra que não tenha nenhum problema da gente chegar lá e o carro não está lá dentro do centro de operações móvel. Bom, tá aqui. A gente vai voltar lá pra dentro do bunker. Como esse carro já estava armazenado dentro do centro de operações, eu não preciso colocá-lo novamente lá dentro do caminhão. Vou colocá-lo aqui na vaga única. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ok? Vamos tá colocando ele aqui do lado. Tá? Vamos deixar a porta aberta, só por garantia. Tá ok? Já vai dando like aí, rapaziada. Glitch sinistro funcionando solo. Vamos tá apertando o analógico, os dois analógicos, tá? Pra baixo, pra ele tá bebendo as cervejas, rapaziada. A gente tem que beber até a gente desmaiar e restaurar lá no hospital. Feito isso, novamente aí, tá? Vamos pedir o buzzer de ataque do chefe, pra gente tá voltando lá pro complexo. Tô dando um corte acelerado aí, pra não ficar muito longo. Tá aí, vamos marcar aqui, ó, no complexo, pra gente ter uma noção. Chegando aqui no complexo. Muito simples, rapaziada. E é solo. Aproveitem, tá? E pode tá fazendo aí na sessão por convite, tá? Em qualquer sessão funciona. Bom, agora prestem atenção. Na hora que eu chegar aqui, rapaziada. A gente vai abrir o celular. Seta pra cima, internet option, tá? Pra abrir. Vamos tá vindo em opções aqui, ó. Vamos tá vindo em GTA online aqui, ó. Vamos em opções. Organização de partida. Vamos colocar aberta agora. Mudou isso aqui, tá? Nesse momento. Vamos tá colocando aberta essa opção aqui. Vamos entrar na sala de planejamento. Aqui tem que ser na sala de segurança. Exatamente. Vamos tá vindo aqui perto dos monitores. Eu vou puxar o telefone aqui, ó. E vou vir em golpes, tá? Puxa o telefone. Seta pra cima. Seta pra esquerda. Jogar serviço rápido. O golpe do juízo final. Eu vou confirmar pra entrar no golpe do juízo final, tá? Entrar sozinho. Eu confirmo. Você tem certeza? Confirmo também, tá? Não vai acontecer absolutamente nada. A gente dá seta pra direita aqui, ó. Nesse momento. Estamos invisível mais uma vez, tá? Agora sim. Agora a gente vai lá no veículo. Nos veículos gratuitos aqui. Chegou aqui. Vejam a placa. 080 é o final desse RH8. Eu vou acelerar o veículo. E vai bugar tudo, ó. Não toque no controle, tá? A partir de agora a gente vai esperar de 1 minuto e meio a 2 minutos aqui, rapaziada. Até aparecer uma tela de alerta. Uma tela preta, ok? Vou acelerar pra não ficar muito longo. Essa tela aqui, ó, rapaziada. Tá? A gente confirma com X. Poucos instantes a gente será expulso do complexo. Se não for expulso, a gente sai lá pela bolinha amarela mesmo, ok? Já aqui fora a gente solicita novamente um veículo do chefe. Lembrando que a gente não pode mais pegar em veículo pessoal. Vamos estar indo novamente lá para o bunker. Bem aqui. Já estou aqui no bunker. Vamos estar entrando. O veículo, rapaziada, com certeza estará aqui dentro que a gente deixou a porta aberta aí, ó. Tá? Presta atenção na placa que eu tenho uma personalizada. Vai pegar a placa do ELEGE. 080. Tá aí, ó. O carro já foi duplicado. Agora é só a gente estar salvando aqui dentro do centro de operações móvel. Confirmou? Tá aí, ó. Sensacional o glitch funcionando. Aproveitem, rapaziada. Para fazer milhões, ok? Se vocês quiserem voltar a duplicar, é só deixar o carro aqui nessa vaga. Tá certo? Então, já vai dando like aí, rapaziada. Comentem, compartilhem com a rapaziada, com os amigos. Não se esqueçam de estar inscrevendo no canal Capitão Caverna 74. E acione o sino para receberem todas as notificações. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu demais, galera!